Muitas espécies do gênero Cuscuta são consideradas chave para o ambiente natural em que vivem. Isso significa que elas desempenham muitas funções ecológicas, como controle do número de indivíduos de outras plantas, de uma certa forma, atuam como agentes modificadores, estimulando as defesas naturais vegetais, servem de matéria-prima para a construção de ninhos de pássaros, dentre outras. Além disso, algumas espécies possuem para nós propriedades medicinais com ação anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. E aí E aí E aí E aí E aí